Ai, Reginaldo, mamãe vai ter que escovar o teu dente, você tá com um bafo muito forte, tá com um bafo de leão. Quer de leão? Não, de tigre. Eu pinto uma piada pra mim mesmo, adoro me divertir sozinho. E atenção para as dezenas sorteadas da loteria. Prêmio acumulado em 50 milhões. Ai, gente, eu sempre jogo os mesmos números, eu sempre jogo. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Ai, vamos lá, vai, 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 Deus. As dezenas sorteadas foram 50, 51, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Meu Deus, meu Deus, Jesus, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Brasil, tio, meu Deus, meu Deus. Agora, cadê o bilhete? Cadê o bilhete? Valera! Ô, Valera! Oxe, cadê ela? Oxe. Valera! Ah! Cadê ela? Ah, eu não sei. Ela tava aí gritando, eu ganhei, eu ganhei! Achei que ela tava aqui jogando bico com as colegas. E atenção, atenção! Repetindo os números da loteria. Valera, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56. Foi isso, Aracleto! O que é, mulher? A Valera ganhou na loteria! Ela joga sempre os mesmos números! Vamos fingir que nós não sabe de nada, senão ela pode achar que nós somos interesseiros. É, é, é. E nós não somos, né? Tirando o dia santo e feriado, nós não somos. Eu não sei o que que vocês estão fazendo aqui, pode saber. É, nada não, Valera. Imagina, nós só viemos pegar emprestado uma xícara de dinheiro. Ô, ô, quer dizer, é de açúcar. É de açúcar pra nós poder usar amanhã no jogo do bilhete da manhã. Ô, do café da manhã, no café. É, uma xícara assim de café, de leite também, de açúcar. De água. Pode trazer também um pão, uns biscoitinhos também, Valera. Eu não quero uma tapa no meio da tua cara, não, toma vergonha. Sai daqui, sai daqui agora. Pode sair da minha casa. Não quero nem ir aqui. Fora daqui agora! Fora daqui! O Val, o Val, o Requeito já tá me colocando pra fora, veste pra ele. Eu não tava falando contigo, Janete. Me cheira. Cheira. Muito cheirosa. Janete, tu não tá sentindo cheiro de zero? De zero. Janete, eu estou milionária, minha querida. Eu ganhei na loteria. Ganhei! Caraca! Caraca, irmão! Caraca, eu sei! Não grita! Não grita! Olha aqui, Janete. Olha, se eu te falar, cadê teu passaporte? Porque a gente vai para Paris. Eu tenho vale-transporte, dá pra ir fazendo baldeação? Não me falem vale-transporte, que me atrai pobreza, Janete. Eu pego o passaporte que a gente vai para Paris agora, mas, shh, ninguém pode saber, tá? Tá, tá. Valéria! 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 Caraca, Valéria! Tem pessoal lá atrás, uma multidão assim, com faixa cartaz, Valéria, nossa milionária. Tá tudo, tudo lá. Cadê teu passaporte? Vamos fugir, vamos fugir. Valéria! Valéria! Olha! Tá todo mundo sabendo que tu tá rica. Posso ficar com aquela geladeira? E, Valéria, agora que tu tá milionária, nem vai precisar de nada daqui, né? Claro, povo fofoqueiro, pode levar minha geladeira. Não vai me fazer falta um sofá, uma cama de mesa, roupa e banho. Não vai me fazer falta. Ah, ô caro! Porque o chão não vai na Paris. É. Alô, comunidade! Tá liberado! Gente, quer mais? Pode levar, camarada de arruaceiro, vai! Vai passando por, tá passando por necessidade, né, mexicórios? Vai, volta pra tua terra, estróido. Ai, Paris, eu tô... Eu tô... Ai, você tem eu, Janete, que eu tô me assistindo no São Francisco de Assis, sabe? Ai, eu gosto de dar pra pobre, eu tô pra rico, eu tô pra gente... Ai, Reginaldo, ai, se bem que agora eu tô... Eu não tenho o menor problema que eu vou é pra Paris, minha querida, que eu tô por cima da carne seca, né, Reginaldo? Ai, eu vou, eu vou, é bombar em Paris. Toca aí. Curiosidade do dia. Os ganhadores da loteria dessa semana ganharam, mas não levaram. Os vencedores foram mais de 3 milhões, cabendo a cada um a quantia de 17 reais. Então, peraí, peraí, peraí se eu me repetir. Repete, repete pra falar. Eu tô repetindo. Curiosidade do dia. Não precisa repetir do início, repete do final. Repetindo, no final. Perfeitamente. Os vencedores foram mais de 3 milhões, cabendo a cada um a quantia de 17 reais. O que é que você compra com 17 reais? Eu te pergunto, Janete. Eu compro um pacote de macarrão. Vai botar água no fogo, vai. Vou ter fogão. Não interessa, eu tô doida pra comer um fuzile. A gente ganha um pouco mais de pé aqui. Eu quero pé, meu amor, não. Como eu tô bandida.